Bacalá fica no estado de Quintana Roo e é a terceira parada da nossa viagem do México. A cor da água desse lugar é simplesmente surreal. O nome do hotel se chama Sanjá Bacalá e a gente achou ele assim bem bom. A gente fez um tour aí por essa lagoa que passava por dois cenotes que ficavam dentro da própria lagoa. Eu acho que a gente tomou a decisão certa porque a gente amou muito esse lugar e foi sem dúvida uma grande surpresa positiva. Já estamos de volta aqui na Alemanha e eu tô doente, como vocês talvez possam perceber aí pela minha voz. Então relevem aí. Hoje eu vou contar um pouquinho como que foi a nossa viagem pra Bacalá, que foi provavelmente o nosso destino favorito aí dessa viagem do México. Então bora lá. Bacalá fica no estado de Quintana Roo e é a terceira parada da nossa viagem do México. Com cerca de 12 mil habitantes, ela é conhecida aí como a Lagoa das Sete Cores. É um destino que se destaca não só pelas águas com vários tons de azul, que de fato é um espetáculo, como também pela biodiversidade única de lá. O principal cartão postal de Bacalá é sem dúvida a Lagoa, por causa dos tons que a água tem, que vai de azul turquesa até verde esmeralda. E esse fenômeno se dá por causa da interação solar com os minerais que estão presentes aí na água. Bacalá é um lugar aí super tranquilo e eu achei até que tinha aquela vibe assim, meio de cidade interior, sabe? E foi o lugar aí perfeito pra gente relaxar e ficar assim mais de boa, já que além da Lagoa não tem assim muito mais coisas pra se fazer. E foi justamente por isso que a gente colocou ela aí no nosso roteiro. Como vocês sabem, os primeiros destinos aí dessa viagem foi Cancun e Playa del Carmen, já tem vídeo aqui no canal, que são lugares assim, né, mais badalados, tem mais coisas pra se fazer, tanto na cidade quanto os passeios aos cenotes e tal. E depois a gente ainda ia pra Tulum e Isla Mujeres, que também aí é um pouco mais nessa vibe. Então a gente decidiu colocar Bacalá aí justamente no meio desse roteiro, pra poder dar tempo aí da gente dar uma relaxada, né, dar uma desacelerada, recarregar as energias e depois ir pra Tulum e pra voltar aí num ritmo um pouco mais rápido. E sinceramente, eu acho que a gente tomou a decisão certa, porque a gente amou muito esse lugar e foi sem dúvida uma grande surpresa positiva. Depois de pegar novamente um ônibus da Hado, de Playa del Carmen até Bacalá, a gente chegou lá no finalzinho assim de tarde e aí a gente pegou um táxi da rodoviária até o nosso hotel, que deu assim bem baratinho. Lá as pessoas costumam andar a pé, de bike ou de táxi, porque o lugar assim é realmente bem pequeno. Fizemos o nosso check-in, deixamos ali as nossas coisas, né, no quarto e fomos comer num restaurante bem pertinho ali do hotel, que o marido tinha pesquisado ali no Google e tinha visto avaliações muito, muito boas. O lugar era bem simples, a comida tava assim uma delícia e o dono era realmente assim um amor de pessoa. Eu infelizmente não lembro do nome dele mais, mas ele realmente era assim um fofo. Quando a gente falou que era do Brasil, ele já foi ali colocar Nath Roots pra tocar no som do restaurante. E aí a gente ficou ali conversando sobre várias coisas. E aí já aí nesse momento a gente percebeu, né, que a vibe ali de bacalá era bem diferente da vibe de Playa de Carmen e de Cancun que a gente tinha vindo. Depois a gente foi dar ali uma volta no centrinho e aí a gente viu que tava rolando ali uma feirinha de rua, né, com artesanato e tal. Bem fofinha. No segundo dia, quando a gente acordou, depois de tomar café da manhã, a gente foi lá no centrinho de novo dar mais uma volta pra ver como que era ele, né, ali na luz do dia. E depois a gente foi conhecer a famosa Lagoa das Sete Cores. Logo na frente do nosso hotel ficava esse pier maravilhoso que dava acesso, assim, direto à lagoa. E era um dos lugares que a galera, né, ia lá e colocava sua toalha pra tomar um solzinho ali e tomar um banho. A cor da água desse lugar é simplesmente surreal. É um azul, assim, tão clarinho e a água é tão transparente que parece, assim, uma piscina. É lindo demais. E aí, na volta pro hotel, eu aproveitei pra mostrar aí um pouquinho do lugar que a gente ficou. O nome do hotel se chama Sanha Bacalar e a gente achou ele, assim, bem bom. Esse foi o único hotel que a gente ficou por toda essa viagem no México. Todos os outros lugares a gente sempre ficava em Airbnb ou em hostel. E lá a gente optou por hotel porque as opções que tinham de Airbnb não compensavam, assim, financeiramente. Então, caso você esteja indo aí pra Bacalar, eu aconselho muito esse hotel. A localização dele é bem boa. Ele fica pertinho, assim, do centro, dá pra ir a pé e fica de frente pra esse pier maravilhoso que eu falei. O hotel em si também era bem agradável. Tinha piscina, tinha um terraço, assim, lá em cima, bem gostoso, assim, com redes e vista pra lagoa. Os funcionários também foram bem simpáticos e o quarto, assim, eu diria que também era bem digno. E aqui foi o quarto que a gente ficou. Tem aqui essa áreazinha externa com duas cadeiras e a vista é maravilhosa porque dá direto ali na lagoa. Não sei se dá pra ver muito bem porque tá meio escuro, meio nublado, mas é isso. Essa é a vista. E aqui dentro do quarto, duas camas de casal, super confortáveis. Muitas almofadas, o que a gente agradece. Depois tem aqui a mesinha de cabeceira com um abajuzinho. Acho que o espaço foi perfeito aí pra esses dias. Um aparador, né, com gavetas, que eu achei legal também porque deu pra guardar umas coisas. Fricobar, televisão, ar-condicionado e o banheiro, que é aqui deste lado. Bem grandinho o banheiro, eu achei. Aqui com chuveiro, um nicho ali, né, pra apoiar as coisas. A cia e aqui esse espacinho também com basicamente um varal pra você colocar as coisas molhadas, né, pra secar. E é isso. Achei o quarto, assim, bem digno. No terceiro dia, a gente foi fazer um passeio de barco pela Lagoa, que era uma coisa que eu vi que todo mundo recomendava você fazer, né, se você estiver lá em Bacalar. A gente acabou reservando o passeio pelo próprio site do Airbnb, por aquela abazinha, assim, de experiências. E eu curti muito, principalmente porque o preço foi bem mais amigável do que os outros passeios aí que a gente fez nessa viagem. Saiu aí 22 euros por pessoa, um passeio que durou mais ou menos 2 horas e meia. Com algumas paradas pra tomar banho, com água e fruta também. A gente fez um tour aí por essa lagoa que passava por dois cenotes que ficavam dentro da própria lagoa. E o Gui explicou um pouquinho quais eram as formas de vida que tinham ali e como que a população e o governo preservam elas. Foi uma experiência, assim, bem legal. A gente adorou. E mais uma vez, as cores da água dessa lagoa, de fato, são uma coisa, assim, surreal. A gente ficou de queixo caído. Como eu disse antes, Bacalá é um lugar que não tem muita coisa pra fazer, a não ser aproveitar a lagoa e relaxar. Então, no quarto dia, a gente foi lá dar mais um mergulho nela. Mas aí, depois, começou a chover muito e aí a gente acabou voltando pro hotel e passando o resto do dia lá. E aí, eu aproveitei aí pra trabalhar um pouquinho no computador, gravar uns vídeos, mandar uns arquivos também pro editor. O marido também aproveitou pra trabalhar um pouco. E, por fim, no nosso último dia lá em Bacalá, a gente também aproveitou ali pra dar um mergulho antes de fazer o check-out no hotel. E aí, depois, fomos embora. Bacalá, com certeza, é um destino que eu recomendo muito se o seu objetivo for ficar mais de boinha, né? Relaxar, desacelerar mesmo e não ter aquela pressão de ter que fazer alguma coisa, ter que sair, sabe? Porque senão você vai estar, sei lá, perdendo alguma coisa. O famoso FOMO, né? Além das belezas naturais, você encontra vários restaurantes e cafés super fofos e gostosos. Então, é realmente aquele destino perfeito pra um casal em lua de mel, que foi o nosso caso. Inclusive, foi o nosso destino favorito aí da viagem toda, justamente por ter aí essa vibe mais relax. Além disso, em relação aos outros destinos da viagem, esse com certeza foi o mais barato de todos. Tanto em termos de hospedagem, quanto de comidas, passeios e tal. Então, fica aí a dica pra caso você esteja aí planejando uma viagem pelo Caribe Mexicano, pra você incluir aí Bacalá nos seus planos, porque vale muito, muito a pena. Os próximos destinos dessa viagem vão ser Tulum e Isla Mujeres. Então, se você não quiser perder esse conteúdo, já se inscreve aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e compartilhar com alguém aí que esteja planejando uma viagem pro México. E se você quiser ver como foram os dias que a gente passou lá em Cancún e em Playa del Carmen, é só clicar nesses vídeos aqui. A gente se vê no próximo e tchau!